Nós vamos meditar no evangelho de hoje, nesse dia que celebramos São Pio X, Papa, em sua memória. A igreja celebra hoje. O evangelho de hoje é de São Mateus, que nos diz assim. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se quer entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultero, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Amo teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, amados irmãos e irmãs. Esse jovem é a primeira pessoa a sair de perto de Jesus Cristo tristemente. Imagina você saindo de perto de Jesus Cristo tristemente. porque ele era bom, era um jovem bom, um jovem que guardava os mandamentos e decreto da lei. E o próprio Senhor diz para ele, guarda os mandamentos. Ele até zomba de Jesus perguntando, quais mandamentos? Será que tem outros mandamentos que eu não conheço? E Jesus, então, fala para ele dos mandamentos. E quais são os mandamentos? Ele cita aqui alguns. Não matarás, não comentarás adutero, não roubarás e não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento dado por Deus para nós. Interessante isso. As pessoas vandalizam esses mandamentos. Não matarás, olha, tantos de pessoas assassinadas, abortadas na sociedade do mundo de hoje. Se tira a vida com muita facilidade, não cometerás adutero. Será se não estão cometendo? Será se não estão nesse pecado? Não roubarás quanto roubo existe nesse mundo. Não levantará falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, diz Jesus Cristo. Ele cita, são dez mandamentos, mas ele cita somente esses. Em seguida, o jovem diz, eu faço isso desde a infância. E o senhor vai dizer, então, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, e vem e me segue, terá um tesouro no céu. Mas o jovem ficou triste. A proposta dele renunciar ao que ele tinha, dá para os pobres, seguir Jesus Cristo, foi impedimento dele entrar no céu. Ele não foi capaz de renunciar. Era bom, guardava os mandamentos, mas não teve coragem de renunciar a nada. Talvez Deus esteja te chamando. Nesse mês vocacional, talvez o senhor esteja te chamando. Mas você tem alguma coisa. E essas coisas estão em primeiro lugar na sua vida. Essas coisas estão em primeiro lugar na sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua família, seus estudos. E outras coisas estão em primeiro lugar na sua vida. Jesus em segundo lugar. Aí você não vai servir o senhor. Você não serve o senhor colocando as coisas em primeiro lugar. E Deus te chama hoje. E eu te chamo também. Venha conhecer a comunidade renascida em Pentecoste. Aqui nós acolhemos pessoas para o terceiro elo, que pode ser casada, solteira. Mas também acolhemos pessoas que querem ser padre, como exemplo. Querem ser consagrados na comunidade renascida em Pentecoste. Seja bem-vindo. Venha fazer uma caminhada conosco aqui. Venha descobrir a sua vocação. Que Deus nos faça renunciar às coisas que nos afastam dele. Que nessa segunda-feira o senhor nos ajude a renunciar tudo aquilo que a gente tem se apegado e nos afastado de Deus. E agora eu quero orar por você. Nessa segunda-feira eu quero orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho. Mas principalmente por essa semana, para que Deus te abençoe, te dando força e coragem e entusiasmo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio e eu sei que Tu és o nosso Redentor. Eu creio e eu sei que Tu és o nosso Salvador. Eu creio e eu creio que o Senhor é o nosso Deus que nos conduz, que nos transforma, que nos abençoa e que nos ajuda. Por isso, nessa segunda-feira eu coloco nas Vossas mãos todos os Teus filhos e filhas, Senhor. Que estão orando comigo, Senhor, através desse programa. Eu oro por todos aqueles que estão cansados, angustiados, depressivos, desanimados, Senhor. Eu oro por todos aqueles, Senhor, que perderam a esperança, que perderam a confiança, Senhor. Que perderam o entusiasmo. Eu oro, meu Senhor e Deus, por todas as pessoas, Senhor, que estão agora nos hospitais, na fila dos hospitais, esperando a cirurgia, Senhor. Um atendimento, Senhor. Eu oro por essas pessoas. Eu oro para que o Senhor cure, para que o Senhor venha ao encontro delas nessa segunda-feira. E o Senhor, no Seu amor infinito, possa curar. Toca com o Teu poder. Toca com a Tua misericórdia. Toca com a Tua mão, Senhor. Nessa pessoa que tem esse tumor maligno, Jesus. Nessa pessoa que tem, Senhor, feito todo um tratamento, Senhor, para derrotar esse tumor, e o tumor tem sido mais forte do que os remédios. Mas hoje, Jesus, esse tumor, essa célula cancerosa, essa situação não é mais forte do que a Vossa mão, Senhor. Essa doença, Senhor, trazida pelo inimigo, não é mais forte do que a Sua mão poderosa. Então, com a Vossa mão, Senhor, tira, arranca esse tumor, arranca toda a célula cancerosa do nosso corpo. Arranca, Senhor, todo o mal da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração e da nossa vida. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Você que gritaste para Lazo morto depois de quatro dias, o Senhor diz, Lazo, vem para fora, e ele não vê, Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito plenamente que, nessa segunda-feira, o Senhor possa curar essa pessoa que está derrotada. Essa pessoa com remédio não faz mais efeito, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que tem gastado tudo o que ela tem com esse tratamento e tem fracassado. Nessa segunda-feira, eu oro por ela, Senhor. Eu oro por todos os doentes que me acompanham agora. Doentes espirituais, doente emocional, doente físico, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, hoje, começando uma semana extremamente desanimada e derrotada pela doença. Jesus, Filho de Deus vivo, tira, quebra a corrente da doença hereditária. Arranca toda a raiz do mal, Senhor. E na Vossa misericórdia, no Vosso poder, no Vosso amor infinito, Senhor, o Senhor tira dessa vida hoje toda a ação diabólica, todo o poder das trevas, toda a maldição e toda a contaminação. Meu Senhor e meu Deus, o meu Salvador, meu Redentor, eu confio na Vossa misericórdia. Eu confio na Vossa graça, eu confio no Vosso amor infinito, eu confio na Vossa bondade. Eu sei que nesse dia você nos toca, você nos cura, você nos abençoa e você nos ajuda. Pela unção poderosa do Vosso Espírito, vá nos libertando, vá nos tocando, vá nos santificando e vá nos ajudando. Pela unção poderosa do Teu Espírito, que exatamente agora, no Teu santo nome, possamos ser curados, ser renovados, ser transformados, ser conduzidos pela Vossa misericórdia, pelo Vosso amor eterno e bondoso, pela unção poderosa do Vosso Espírito, que vejamos a Vossa fitalidade nos curando, nos renovando, nos transformando e nos abençoando. Pela unção poderosa do Teu santo nome, que possamos ver hoje a Vossa glória, porque o Senhor disse para Mastas, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero ver nesse dia, preciso ver nesse dia, a Tua mão entrando na minha vida, me santificando, me transformando e me abençoando. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rorto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.